Por toda a minha vida, hoje eu vá te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida e nunca descansarei Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel Que me tira dessa cova e me leva até o céu Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou Já vivi muitos perigos, mas a sua voz me acalmou Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites Eu me sinto tão segura No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas que se festa de se acalmar Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura Escudo para os que nele crer Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Não há doença Não há doença Não há doença Que se fechem diante de nós E a tempestade se acalma Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele crer Não há doença Não há doença Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Não há doença Não há doença Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura Escudo para os que nele crer Alguém só morre quando é esquecido E você jamais morrerá Amém